Usar Wi-Fi grátis nos ônibus do TRIAR é muito fácil. Não precisa cadastro e nem colocar suas informações pessoais. Você faz tudo com um clique. Eu uso o sistema do Wi-Fi diariamente porque ele é muito mais prático. Eu não precisei nem fazer cadastro. Eu costumo acessar o Wi-Fi e para acessar o Wi-Fi dos ônibus do TRIAR é muito fácil. Apenas com um clique. Prefeitura de Araucária. Sempre com você. Prefeitura de Araucária.